Minuto Osesp, a música clássica perto de você. A Osesp inaugurou em 2012 o programa Artista em Residência. A cada temporada, um convidado faz dois programas com orquestra, apresentações de câmara e masterclasses. Neste ano de 2017, estará conosco a violinista alemã Isabelle Faust. Para sua primeira performance no ano, Faust apresentará o Concerto para Violino de Johannes Brahms. Soando algo entre uma sinfonia e uma peça para solista e orquestra, trata-se de um dos concertos capitais do repertório, que o público terá a oportunidade de ouvir por uma das grandes artistas do instrumento em nossa época. Isabelle Faust apresenta o Concerto para Violino de Brahms na temporada Osesp 2017. A regência é de Arvo Vollmer. A Barbara Orgueva